Comentamos, queria comentar duas coisas. A respeito do tema, ainda não, nem tocamos no tema com Defante. Meu diretor me chamou a atenção pra uma coisa que eu queria saber do resto do elenco. Alguém mais notou que Rafael Portugal ficou com o sotaque mais carioca ao conversar com Defante? É verdade. Oi, você sentiu isso? Ah, não f***, qual foi? Ah, sacanagem, parceiro, mete o pé, vaza. Não é não, meu irmão, tamo junto, tamo oral mesmo, né? Ainda? Ô, Diogo, esse bagulho aqui. Vazar, né? Olha, o Rafa falou pra gente aí, isso mesmo. Eu vi você fazendo tempinho ali, ó. É, a história de vida ali. Aliás, o tema do nosso programa que eu falei que era o planeta, eu vou começar com Defante com uma pergunta que é, se o nosso planeta acabasse amanhã, você tem mais 24 horas, o que você faria? Uma casa de swing. É, meu irmão? Porra, olha o suingueiro, você é suingueiro pra mim? Suingueiro, suingueiro. Ó o bracinho cruzando. Caralho, mandou, mandou posturinho, vó. Ó, ó. Ô, Defante, você é bom de sexo explícito? Caralho, explícito. É, então, é porque, então, eu tô falando isso, mas eu nunca tive a experiência real de transar, assim, como a galerão, transando também. Mas eu já fiz suruba, não, suruba entre quatro paredes, sim, entendeu? Ô, tu sabia que uma época eu fiz muito sexo sem compromisso? Porque eu marcava e as minas não iam, velho. E assim, ó, ninguém se organizava. É um saco, é um saco. Esse moleque... Aliás, o que vocês fariam no último dia? Se o mundo acaba... Como é que é? Se o mundo acaba... O mundo acaba em 24 horas. Você acabou de receber a notícia. Se o mundo acabasse amanhã, eu ia assistir aquele filme o dia depois do amanhã, pra saber o que vai acontecer, né? Mas eu acho que eu ia fazer isso, talvez. Rafa, o que você faria? Ah, cara, eu faria alguma coisa próxima do fora com a Atagena. Hã? Hã? Eu ia fazer isso, eu ia fazer isso. Tava na cara, tava na cara. Deixa eu aproveitar, então. Vejo aqui que você tem gostado dos nossos conteúdos, não é? Sim. Então nos siga em todas as redes sociais para conteúdos inéditos na sua cara. Deixa o seu like, comenta as coisas. Eu te espero por lá. E eu vi aqui que você tá indo.